Na comunidade do Trap a gente tem inúmeros e inúmeros e inúmeros rappers que são consolidados todo dia, que crescem constantemente todo dia e que decidem seguir os seus caminhos todos os dias também, principalmente em relação a gangues e as duas principais delas são os Crips e os Bloods e hoje eu vou mostrar pra vocês rappers famosos com nomes muito grandes que tem essa divisão aí na sua carreira e que mesmo assim também demonstram muitos trabalhos musicais, mas de fato também tem as suas divisões aí, esse tipo de coisa dentro da comunidade do rap Vem comigo! Esse foi um vídeo que vocês pediram muito, hein mano? Tô hoje aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, rappers que são Crips e rappers que são Bloods, tá ligado? Vocês sempre pedem aí essa nomenclatura atualizada de tudo, então eu vou trazer pra vocês hoje Já sabe, já vem com o pai, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações quando eu soltar aqui no vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante você me siga lá O primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação Se você quiser divulgar o seu trabalho com a gente, fazer react, divulgação no story e tudo mais, essas coisas Só chamar lá no e-mail marcos1contato arroba gmail.com Todo tipo de divulgação a gente fecha por lá, tá ligado? E o segundo link é o meu canal de vlogs Então vamos trazer pra vocês aí, rappers que são Bloods e rappers que são Crips, tá ligado? Vem comigo! E rapaziada, lá no meu Instagram eu estou sorteando mais um carro de graça pra vocês, entendeu? Tá vendo essa foto que tá passando pra você? E é esse carro aí, é uma Saveiro, rebaixada, suspensão A, roda 18 Totalmente grátis pra vocês, no último mês a gente fez o sorteio de um carro, agora é de outro, entendeu? Você pode participar, o link da foto tá aqui na descrição, beleza? E também nos comentários aí fixado Então participa lá, marca um comentário, siga as regras e tudo mais Sorteio é de graça, imagina você ganhar um carro aí, ó, do nada, tá ligado? Ganhando de graça, apenas com um comentário Só nós possibilita, vai lá O primeiro nome que eu separei pra vocês aqui faz parte da gangue dos Crips, tá ligado? E é um nome que infelizmente não está mais presente entre nós Pop Smoke, dono de hits aí, principalmente viralizado pela batida do Drill, tá ligado? Era um rapper que fazia parte da gangue dos Crips Muita gente sabia disso devido ao seu constante uso de roupas azuis, tá ligado? Isso aí são coisas também que eles deixam bastante ar se entregar aí, literalmente, né mano? Mas o bagulho é o seguinte, Pop Smoke fazia parte da gangue dos Crips e era um dos caras também que realmente tinha uma visibilidade muito grande Agora falando de Bloods, a gente vai falar de um rapper também muito, muito, muito famoso e de um tempo atrás já também que já vem conquistando bastante espaço O rapper YG, dono de hits aí, como por exemplo a música My Nigga e vários outros aí, como também Sneaking O YG é um cara também que faz parte da gangue dos Bloods, que é aquela bandana vermelha ou a roupa predominante vermelha Isso aí também deixa bastante explícito nos seus clipes Agora o rapper bem famoso também, recentemente, tá ligado? Que cresceu muito, 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 muito mesmo aí, recentemente, é o Lil Loaded, tá ligado? E ele faz parte da gangue dos Crips, que emplacou um hit aí, Glock Baby, que realmente bateu muito lá nos Estados Unidos Um dos hits muito virais e faz parte da gangue dos Crips É um grande nome, pode anotar aí que vocês têm certeza, eu tenho certeza, melhor dizendo, que vai crescer bastante Um nome também muito famoso pela gangue dos Bloods É um cara que vocês possivelmente já ouviram falar, principalmente no meu canal Que é o rapper Tripp Head Tripp Head também demonstra isso bastante nos seus videoclipes, tá? Falando bastante aí sobre essas questões de gangues e também diretamente nas cores predominantes As cores vermelhas, tá? Tripp Head também faz parte, é incluso dentro da gangue dos Bloods Um rapper também muito famoso, né? Que emplacou um hit muito gigantesco, que é o hit que leva o nome de The Race É o Tay-K, tá? Também conheci também como Tay-K 47 O moleque é muito louco e tudo mais, vocês sabem, eu já trouxe inúmeros vídeos dele aqui no canal Pra vocês e o cara é tipo, outra parada, tá ligado? Vive em outro mundo e vive de uma outra forma Porém, eu vim trazer pra vocês que ele faz parte também da gangue dos Crips, tá? Isso aí também muita gente sabia porque ele já fez algumas músicas falando sobre isso Mas é um moleque também muito novo, né? E que também meteu o louco muito novo e infelizmente não está mais entre nós aqui na sociedade, né? Tá preso O Ian W. Mary também é um nome bastante falado aqui no canal Como vocês sabem, o cara também está agarrado, né? Não está mais aqui com nós, tá ligado? No bagulho na sociedade Está agarradão lá na prisão, referente a acusações muito pesadas Mas o Ian W. Mary fazia parte da gangue dos Bloods Isso aí também é muita gente já sabia Porque existem muitos clipes dele No qual as cores predominantes são as cores vermelhas, tá? E ele deixava isso bem explícito Porque é uma forma meio que indireta De dizer essas coisas, entendeu? Mas o Ian W. Mary também é um nome muito forte do lado dos Bloods E o cara realmente mandava muito, tá ligado? Agora um Creep muito famoso mesmo E de longe um dos maiores de todos os tempos agora Principalmente do que a gente vem vivendo É o rapper Lil Baby Lil Baby sim faz parte da gangue dos Crips Muita gente às vezes acha que ele é Bloods e Cochipo Os Bloods tem nomes muito grandes Mas não Crips é de fato a gangue no qual o Lil Baby é associado Entendeu? Mas ele já é um cara mais fechadão, tá ligado? Já é um cara que não mostra tanto disso Referente a ser um cara muito do mainstream, né? Então ele não pode ficar mostrando isso toda hora Cês tá ligado como é que é o bagulho, né? Agora outro cara aí que a gente tem um pouco das dúvidas, né? Um pouco não, na verdade é bastante dúvida mesmo É o rapper 6ix9ine 6ix9ine faz parte da gangue dos Bloods E mais precisamente da vertente Nine Trey Gangsta Bloods, né? Mas muita gente já acusa ele aí de não ser um gangsta Blood real, entendeu? Literalmente não fazer parte disso e ser apenas um personagem nessa parada Mas a nomenclatura que ele mesmo deu pra isso em si É ele estar do lado dos Bloods Por mais que o mesmo já tenha se juntado com creeps e coisas do tipo Pra fazer gravação de videoclipe Essas paradas Mas um, vamos dizer assim, que a palavra dele, né? É que ele é um Blood, entendeu? Um cara também aí que eu falei pra vocês esses dias aqui no canal E que deu bastante repercussão É o rapper Blueface, né? Blueface também tem conquistado cada vez mais visibilidade no cenário musical E também é um creep E isso é literalmente muito explícito em várias e várias e várias músicas dele Tem uma música que leva o nome de Respect My Creep, tá ligado? E tem até um fit com Snoop Dogg, entendeu? Que inclusive também é um cara que eu vou falar aqui hoje pra vocês E, mano, o bagulho é o seguinte É, não tem nunca o que esconder Blueface é um creep, tá ligado? E ele deixa isso muito explícito em suas músicas Ou agora vamos falar de uma mina Mina cabulosa, hein? Cardi B Essa aí com certeza vocês já viram um clipe dela todo de vermelho Com o cabelo vermelho, com a roupa vermelha e com todo mundo de vermelho Pois é, ela faz parte da gangue dos Bloods Também muito, muito famosa e de longe A maior ou uma dos maiores nomes femininos em relação à gangue dos Bloods, tá? Muito conhecida por inúmeras polêmicas também Mas também conhecida muito grande pelas suas inúmeras visualizações, né rapaziada? Nipsey Hussley Esse nome também é muito forte, hein? Quem acompanha aqui no canal Você já sabe que eu já falei muito de Nipsey aqui no canal mesmo, tá? E ele é de fato um creep real, tá ligado? Um creep de respeito e muito respeitado até hoje, tá? É um cara que realmente também muitas pessoas conhecem aí Porque sabem que ele sempre carregou essa bandeira no peito O cara era muito cabuloso, era um dos caras mais fortes aí do cenário Infelizmente já se foi também What the Fanon Savage Agora vamos falar dele, hein? The Fanon Savage, se você acompanha o canal aqui também há muito tempo Você já sabe que eu já falei do nome dele aqui E principalmente relacionado ao nome dos Bloods Sim, The Fanon Savage é um integrante da gangue dos Bloods Mas também é um cara um pouco mais reservado no dia de hoje Antigamente já não era tanto, tá? Tem uma música dele que se chama Ops Que é toda de vermelho também Mas hoje em dia ele é um pouco mais mainstream Se é que você consegue entender E agora vamos falar de monstrão, hein papai Rod Rich Rod Rich também é um nome foda pra caramba Um dos caras que eu mais gosto de escutar no dia de hoje E sim, ele está relacionado à gangue dos Crips Se você não se similou aí ao nome de Nipsey Hussley Sabe que é uma música dele, do Nipsey E que também foi muito viral Então os caras só trabalham juntos, tá ligado? Então Rod Rich faz parte da gangue dos Crips E é de fato também um dos maiores nomes aí Da gangue, tá ligado? Em relação ao conteúdo musical E agora também, ó Aquele nome pesado e de respeito Que vocês também conhecem bastante Young Tuck Young Tuck também está relacionado à gangue dos Bloods, tá? Também é um nome que hoje em dia é mais mainstream Não aparenta tantas as coisas assim O quanto a gente acha Mas é sim um cara relacionado à gangue dos Bloods Se você pegar as suas músicas anteriores aí Você vai achar alguns clipes dele Com algumas capas todas de vermelho E coisas assim É um nome também bem diferente É um cara muito diferente E é relacionado à gangue dos Bloods, beleza? E pra finalizar com chave de ouro Vamos falar aí de Snoop Dogg, tá? Snoop Dogg é também um dos nomes mais fortes Relacionado à gangue dos Crips nos Estados Unidos Até hoje um dos nomes mais respeitados E mais conhecidos E realmente um nome muito, muito, muito forte mesmo Igual citei pra vocês Tem a música com Blueface Que leva o nome de Respect My Creepy E coisas do tipo Mas é em si geral um Creepy muito respeitado E pra finalizar aqui também Vou finalizar com o nome cabuloso, tá? Que é o nome mais pesado também aí Na verdade um nome muito pesado, melhor dizendo, né? Liu Wayne Liu Wayne é e está associado à gangue dos Bloods, tá? Muita gente sabe disso porque ele também Antigamente já mostrava mais disso Hoje em dia não mostra tanto Cara muito louco, muito diferente também E é mais um nome associado à gangue dos Bloods Pois é, esse foi o vídeo, rapaziada Separei bastante nome famoso pra vocês aí, né? Pra que vocês vissem a parada toda, entendeu? E compreendessem tudo mesmo Vocês viram aí que só nome muito famoso E todos estão associados aí a um lado ou a outro Foi um quadro aí, na verdade é um quadro que eu já fiz há muito tempo atrás E vocês gostam bastante que faz Eu quero que vocês expressem a opinião de vocês aqui embaixo Tá ligado? Vocês... Na verdade qual é o que mais te impressionou? Você já acreditava que tal seja de tal lado ou tal outro? Entendeu? Comente aqui embaixo a sua opinião Eu quero saber o que você tem a dizer Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele jogo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição É o meu contato pra divulgação Se você quiser divulgar com a gente Fazer react, story e tudo mais Coisa do tipo de divulgação em geral Chama lá no e-mail e siga o link no meu canal de vlog Você morou? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo